A partir de agora, a mulher se amarra, atura, ô suta Se tua filha é de maior DJ, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior DJ, ela faz o que bem quer Ela pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pique da Frozen A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Bitch não fica puta, bitch não fica puta De não, eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta De não, eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Ela fode no pódio, no pódio, no pódio, no pódio, no pódio, no pódio da frose Ela fode, não pode, não pode, não pode, não pode, no pique da Frozen Ela fode, não pode, não pode, não pode, não pode, no pique da Frozen A partir de agora, a bolha se amarra, catura, ô suta Camilo detura, 99% fagabuando, não tem jeito, porra Se tua filha é de maior, desde ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, desde ela faz o que bem quer Ela fode, não pode, não pode, não pode, não pode, no pique da Frozen A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta